Eu sou o governo, Jesse Gat, eu tô até pré-indicado ao Oscar. Tá fazendo o que aqui então, Rio Centro? É. É porque, senta que lá vem a história. É o seguinte, a indústria de lá, o estúdio, contratou um produtor que me contratou, sacou? Pra eu vir pra cá, pra descobrir, assim, uma locação, um cenário, pra fazer uma cena nova do meu filme de ação novo aqui. Ah, peraí, Rabo dos Imortais 13 vai ser aqui no Brasil? Não, meu querido, aqui no Meia. Meu Deus, não faz um negócio desse. Um filme no meu Meia? Ai, que meu coração tá pulando, vou tomar um calmante. Quer dizer, não é que tá certo o que vai ser no Meia, né? Eu tô tentando convencer o produtor de ser no Meia, mas, gente, em Hollywood, a pessoa bota o quê? Bota carro pra andar na neve do Alasca. Não vai botar o quê? Um carro pra andar aqui no Meia? Uma cena aqui no Meia? Um carro no Meia? Por que você não pode, não é não? É, o carro vai ser depenado, né? Na primeira cena, é depenar o carro inteiro já. Isso aí é verdade, mas, pelo amor de Deus, Jesse, você não vai falar isso quando o produtor gringo chegar aqui, né? Não sei, depende. Eles estão precisando de latinas? Não é que tão... Esse produtor, ele é babadeiro, como diria a Tadina. Não, ele é um olheiro, ele descobre as pessoas novas, ele descobriu várias latinas... Quem? O quê? Ele descobriu, por exemplo, a Jennifer Hariffel. É que ela fez aquele filme Por Trás do Bueiro, há um bueiro que tem um bueiro que tem um rato. Ele lembra desse filme, não? Não, né? Ah, tá vendo, Jesse? Eu tô te falando, rapaz. É a chance da gente conhecer essas estrelas tudo de Hollywood. Eu vou fazer o seguinte, vou ligar pra Thiago, meu professor de inglês, e já vou dar uma treinada no meu inglês, tá bom? É, thank you, you'll be back, I love you. É, eu tava dizendo pra lacrar, mas eu também, Thiago, I love you. I love you, my love. Welcome, welcome, welcome.